Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à leitura do capítulo 19 do Sombras do Recife, a presença dela, volume 1. Estamos no capítulo de Cristiano, vamos terminar o capítulo 19 do Cristiano e ler o capítulo 20 do Francisco de Paula, que é um pouco violento. Vamos ler. Parando de onde a gente estava, Cristiano e Beatriz tinham acabado de ser dominados pelos capangas do esconde de sua sombra. A carroça entrou no Recife antes de amanhecer. Não havia quase ninguém nas ruas, à exceção de um ou outro apagador de lampiões ou um leiteiro fazendo as primeiras entregas. Nenhum deles prestava atenção a uma carroça levada por quatro negros. A carga sem entregue, no entanto, estava bem coberta por uma lona. Conduziram até a Rua Nova. Certificando-se de não haver ninguém olhando, entraram no prédio com aparência de abandonado. Levavam nos ombros a moça e o rapaz desacordados e amordaçados. Subiram as escadas até o segundo andar. O homem que lá estava abriu a porta, tudo de acordo com seu plano. Traga-nos para dentro. Os três escravos e o capataz entraram no quarto pequeno e modesto. Ali, material de construção se acumulava a um canto, assim como ferramentas. Ela, coloquem na cama. Ele, amarra em aquela cadeira. Enfim, ali estavam. E a honra da família seria lavada com sangue da maneira devida. Capítulo XX. Francisco de Paula. O diabo reside nos detalhes. O diabo está nos detalhes. Desde aquela noite de Natal que Francisco de Paula, o esconde de sua suna, não dormia. Não por preocupação com a filha desaparecida, mas sim um puro ódio e frustração em ter sido ludibriado, feito de idiota. A filha com certeza fugira. No dia seguinte ao desaparecimento de Beatriz, ele reuniu na sala todos os escravos de dentro de casa. Eram treze peças e, entre elas, Catarina, a ama de leite e acompanhante de Beatriz. De certo, a maldita negra participara da fuga da menina, mas precisava saber se Catarina tiver a ajuda de mais alguém. Todos os escravos ali presentes estavam aterrorizados e, como militar e estrategista, ele observou um a um, caminhando lento. Parou diante de Catarina. Foi você, mulher. Catarina tremeu diante da frieza da voz do esconde. Toda a figura dele era intimidadora. Não adianta mentir. Resta saber se mais alguém ajudou. Ninguém me ajudou, senhor. A negra levantou a cabeça, embora o queixo tremesse. Vamos ver isso. Francisco de Paula fez um gesto e dois capangas a pegaram pelos braços. Os negros de casa se abraçavam, apavorados, chorando. Levem-na para o quartinho do quintal. O quartinho do quintal. O quartinho de trás. Os nomes eram palavras de horror para os ouvidos dos negros do palacete. Quem ia para lá não voltava. Não convida. Os capangas arrastaram Catarina para o quarto afastado da casa grande, seguidos pelo esconde de sua suna. Ao entrar no quartinho do quintal, os olhos da moça saltaram no rosto. Um seiro metálico impregnava todo o recinto. O quarto abafado tinha o chão coberto de palha, de aparência amarronzada. Catarina logo compreendeu o ser sangue pisado no chão. Chicotes, tornos, alicates e uma infinidade de objetos estavam em uma mesa. E ao centro do recinto, um tronco com correntes e algemas. Catarina tentou se soltar diante do horror à sua frente, mas foi em vão. O capanga quebrou-lhe o braço ao prendê-lo ao tronco. E o grito agudo de dor da mulher foi apenas o primeiro de muitos. A cada chicotada, cada lancetada com o ferro em brasa, cada unha arrancada, Francisco pontuava o castigo com a mesma pergunta. Onde ela está? Onde está? Vezes sem fim. Torturas sem fim. Para Catarina era um mar de dor e sofrimento. A maldita negra custara soltar a verdade. Apenas falou quando Francisco estava a arrancar-lhe os dentes um a um com alicate. Nem era mais uma peça de escrava, nem mais a forma de um ser humano. Apenas uma massa disforme e sangrenta presa ao tronco. Todos os ossos quebrados. Catarina falara. Não, ninguém a ajudara. A mulher estava já quase inconsciente, quase morta. As palavras entrecortadas por borrolejos e golfadas de sangue. Francisco de Paula conseguiu entender a história toda. E já sabia onde a rameira estava escondida junto com a amante. Olhou para a negra, tremendo de fúria. Tomou um martelo nas mãos. E então desferiu o golpe de misericórdia em Catarina. Virou-se para os dois capangas. Quando anoitecer, enterra em este traste lá nas roseiras. Saiu em direção à casa. E foi direto ao quarto da filha. Achou algumas das cartas de Cristiano a Beatriz. Inclusive a missiva confirmando o plano do Natal. Os dois desgraçados estavam no interior de Pernambuco. Ele precisava articular uma forma de trazê-los de volta ao Recife. E fazer ambos pagarem a afronta. Comprou todo o casarão da Rua Nova. Demorou um pouco nas negociações. Mas logo o prédio estava vazio. E era todo seu. Provavelmente a puta da sua filha se entregara ali mesmo ao imundo vendedor de loja. Naquele quarto, inúmeras vezes. Bem, se ela gostava tanto daquele quarto. A sua raiva apenas aumentava com o passar dos dias. Arquitetou em detalhes o ataque. Que aproveitassem bem este tempo juntos. Os malditos. Pois seriam seus últimos dias. Terminados os preparativos no casarão da Rua Nova. Francisco de Paula. Enfim enviou para Caruru seus homens de confiança. Assassinos que o obedeciam sem questionar. Naquela mesma madrugada. Eles retornaram com a carga. Francisco ficar a noite toda aguardando em uma impaciência doentia. Revisando os planos. Testando as correntes soldadas à parede do vão do armário. Aquelas correntes foram soldadas ali há um tempo. Quinze ou vinte dias esperando o cimento e a solda consolidarem. Não iriam ceder. Aquelas. Aquelas correntes. Detalhes perfeitos. O diabo reside nos detalhes. E na sedução do chamado sexo frágil. Nos quadris das mulheres. O ódio insano tomou-lhe a razão. Aquela pequena mundana. Prostituta. Gostava tanto daquele quarto. Se revestelara igual um bicho no cio. Naquele antro de pecado imundice. Então. Então. Quando os quatro negros chegaram. Francisco se controlou para não matar de imediato os dois desgraçados. Adormecidos. Não iria se precipitar. A vingança estava apenas começando. A rameira e o amante estavam sedados. Teria de aguardar o efeito passar. Eles acordariam diante dele. E quando acordassem. Ah! Os detalhes de sua vingança. Toda aquela vingança se baseava nas sutilezas. Nas minúcias. Nos entremeios. Nos detalhes. E todos os detalhes pertenciam ao diabo. Ao diabo e a ele. Francisco de Paula. Fim do capítulo 20. E o capítulo 21. Ele é grande. Então eu vou ter que lê-lo de uma vez só. Ele não é muito grande. Mas não vai dar tempo de eu terminar. Porque pela quantidade de páginas eu não vou conseguir. Então a gente terminou o vídeo um pouco mais cedo hoje. Vocês podem ver. Na época era muito comum uma moça fugir de casa. E com um namorado. Geralmente eles fugiam. E quando os pais descobriam que eles estavam morando juntos. Ou eles tinham casado em segredo. Os pais aceitavam esse relacionamento. Acatavam o relacionamento. Mas a gente sabe muito bem que o Francisco de Paula não é bem assim. O Viscão de Sossuna. Ele é uma criatura vingativa. Ele é um tanto quanto psicopata. E ele quer se vingar. E a vingança dele vai ser em cima dos dois. Então, gente. Na próxima leitura. A gente vai falar a respeito dessa situação dos dois personagens. E é aí que começa a reviravolta da história. Certo? Fiquem bem. Fiquem em casa protegidos. E até a próxima. Fiquem em casa.